Então pessoal, primeiramente um abraço especial a todos vocês, hoje a gente vai dar banho no cachorro e aproveitar que chegou a água ontem, só que o seguinte, a água tá muito fraca pra subir lá em cima, entendeu? Aí eu vou ter que ver como é que eu faço aqui, qualquer coisa eu vou pegar aqui o tamborzão azulinho, vou ter que pegar o tambor e cortar ele, cortar porque ali o balde não entra, não tem como o balde entrar, então qualquer coisa eu vou cortar ele, aí dá pra colocar água e fica bacana. Mas dependendo, se eu cortar um pouco mais embaixo, dá pra virar ele, né? Aí dá pra colocar água numa parte e na outra, mas aí vai ficar ruim, vai quando eu passo a faca ali mesmo e corto, porque aí vai segurar aquele tanto de água ali e dá pra gente usar bastante. Olha a máquina de cortar aqui, deixa eu passar essa máquina no seu cabelo? Ah, vai. Deixa eu fazer um degradê, aí o que acontece, a gente vai ter que dar um grau nos cachorros, depois, porque barãozinho mesmo, ele não pode ficar muito frio, sem tomar banho, infelizmente, ele fere todo, né? Aí a gente tem que dar o banho nele, porém, como tava com pouca água e a gente não pode ficar gastando muito, aí deu aquele problema, né? Porque a água não chegou e também, ele não sabia se ia dar pra dar o banho ou não. Olha a situação, tá, bicho? Olha, tem um fiado de cabelo branco aqui, ó. Ficando velho, hein? Aí o que acontece? Vou pegar o cachorro pra dar um banho e aí, qualquer coisa, dependendo... Essa máquina aqui é de cortar pedo de cachorro. Qualquer coisa, dependendo, uma passeada com o cachorro, entendeu? Aí nós vamos na rua dar uma passeada, hoje nublou um pouco o tempo. Olha o tempo, como é que tá? Nublou bastante, aí vai dar pra poder dar uma passeada com o cachorro, né? Mas o negócio é que ali daquele outro lado, como tem bastante terra, vai sujar a pata. Mas tem problema não. O importante é levar eles pra dar uma passeadinha. E a cachorra Akira, coloquei ela no fundo, no beca ali, ó. Não, é não, é o fundo, né? Mas ela tá tendo acesso ao lote, né? Porque eu não sei como que ela é, questão de mato, né? Vai que ela tem uma alergia de algum mato, alguma coisa? Aí pode dar ruim. Aí eu vou tá dando um grau aqui no cachorro mais velho, agora. Daqui a pouquinho dá um banho nos outros ali. E o bom é que, rapaz, é prestatinho. Olha, tá dando um grau até lá dentro, ó. É bom demais que fica bem bonito, né? O bom é da máquina de cortar o peio de cachorro. A gente pode usar até pra poder aparar a barba. Tá bom. Melhor que isso, só o outro. Aí é a máquina de cachorro, né? Pra mim, né? Daqui a pouco ia cortar a unha, minha unha tá aparecendo. Tá aparecendo aquelas unhas de tarpone. A guiazinha que eu vou tá usando é essa aqui, né? Primeiro que a gente vai tá dando banhozinha balançando. Vem, barão. Vem, velho. Isso, garoto. Boa. Vem. E, barão, essa aqui não dá pra travar. Não dá pra travar, não. Vou pegar aqui e vou amarrar. Pronto. Aí, barão, vai dar uma refrescada. O barão tá doidinho pra tomar banho com esse tempo quente. Ainda mais cachorro, quando é muito sensível nesse tempo quente, que não dá o banho, por exemplo. Infelizmente, eles acabam coçando muito. E acaba... Vem pra trás um pouquinho pra ficar mais frouxo. É isso. E acaba, infelizmente, às vezes, ferindo, entendeu? Aí, é, barão. Deixa eu afuxar mais um pouquinho pra tudo. O ruim de barão é, às vezes, dar o banho nele, depois pega e vai lá e rola na terra, rola no chão. Vira de barriga pra cima. Aí, é ruim, hein, barão. Eu não falei isso, não. E o pessoal que, às vezes, cria cachorro que deixa muito tempo na corrente, bora revisar isso aí, beleza? Porque o cachorro ficar muito tempo na corrente, ele pode acabar até adoecendo, sendo que também não é bacana, né? Não é legal deixar o cachorro ficar muito tempo na corrente. Então, é que o negócio corrente é pra manejo, não confinamento. Agora, tem gente que, infelizmente, às vezes, não tem espaço, né? Pra poder tá deixando o cachorro ficar muito tempo solto. Ou tem algumas criações que podem acabar, infelizmente, o cachorro matando, né? As criações. Então, dependendo da situação e do lugar, né? Na onde que tá o cachorro, uma coisa bacana mesmo, tem gente que é contra, tem gente que é a favor, mas uma coisa que é bacana é colocar um fio, aquele fio liso, corrido, né? Pra o cachorro correr pra lá e pra cá. Aí, tem gente que fala, ah, mas é a judiação, assim. É porque, infelizmente, tem gente que não pode soltar o cachorro, dependendo do lugar. Se soltar, briga com outro, ou se for na zona rural, por exemplo, dependendo do lugar, pode acabar saindo, atacando alguma pessoa, fora, né? Então, dependendo se o lugar é grande e não dá pra fazer um canil bacana pra um animal, às vezes, é interessante colocar o cabo de aço bem longo. É um cabo de aço, tem cabo de aço aí, que às vezes... Ele dá, por exemplo, uns 100 metros, mais ou menos, né? Então, isso daí dá muito bem pro cachorro correr pra lá e pra cá. Vai longe, menino. É a mesma coisa que o cachorro tá solto, por exemplo. Então, é bom olhar isso daí. Se não tem espaço pra soltar o animal, verifica se não tem como colocar um cabo de aço bem grande. Aí, tem, ah, mas é a judiação, o cachorro vai ficar no cabo de aço. O negócio é o seguinte. O cabo de aço. É só pra limitar até onde o cachorro vai. Pra quem não entendeu, o cabo de aço é o seguinte. O cachorro tá aqui, por exemplo, na coleira e na guia, né? Vamos supor que tá numa coleira aqui. Isso aqui é a correntinha. E aqui é o cabo de aço, entendeu? Aqui é o cabo de aço. Então, daqui até lá no portão, o cabo de aço tá correndo aqui no chão. Até lá no portão. Aí, o cachorro, como ele tá preso aqui no cabo de aço, ele pega daqui, onde que tá o cabo de aço, até lá na frente, né? E pode ir até no portão e voltar. Então, tipo assim, pra isso que serve a questão do cabo de aço. O cachorro tem limite até onde que ele pode ir, porém o cachorro vai longe do mesmo jeito, como se tivesse solto, entendeu? Então, tem gente que às vezes é um pouco ignorante quando a gente fala em relação a isso. Ignorante que eu falo não é porque a pessoa é arrogante ou algo do tipo ignorante, é no caso de ignorar, igual a gente tá explicando. Uma coisa tem gente que ignora. É nesse sentido, entendeu? Não é pra chamar a pessoa de uma forma agressiva, não. Tá bom? Porque hoje em dia tem que explicar tudo. Então, tem gente que ignora quando a gente fala em relação a isso. Aí a pessoa coloca na cabeça que não, que isso não pode, que isso é até maus-tratas, não sei o quê. Tá. Tem cachorro que se soltar mata outro, viu? Isso aí é fato. Aqui em casa, às vezes, a gente tem cães que é assim, se soltar junto com outro, infelizmente acaba matando, né? Aqui a gente tem aqui a blanca, que já teve problema. A gente tem cachorro aqui que é tranquilo, entre aspas, mas defendendo da hora não é tão tranquilo, né? Inclusive mesmo, aqui eu tô com o barão, ele não tá latindo, não tá rosnando ninguém, né? Tem o rapaz aqui que tá aqui do lado, né? O barão não tá encarando nem nada. E também tem aí o rondeiro que tá fumando também. E o cachorro tá de boa, tá vendo? Então, quer dizer que, mesmo que eu tá aqui de boa, dessa forma, você pode chegar e pegar nenhum? Não sei. Não sabe? O que você acha? Quem, eu? Qualquer um dos dois, vocês acham que vocês podem chegar e pegar no cachorro? Eu não. Pode não. Acho que pode. Você acha que pode? Você quer pegar? Hã? Eu não. Justamente. Não é pra pegar. É pra pegar só na hora que realmente é o momento de pegar. Tipo, se eu pegar ele aqui, ó, e te dar ele na guia pra você passear com ele, você pode ter certeza que ele vai passear aqui você de boa. Mas se eu tô dando banho nele aqui, que você chega e pega nele assim, aí ele pode ter um outro tipo de reação. Então, tem cachorro que é assim, hein? Ele tá aqui de boa, mas ele tá no espaço dele. Você não pode invadir o espaço dele. Agora já vou enxugar ele e pegar o outro, né? Agora eu vou convidar o banho também. É, Matosinho. Vamos cegar, negão. Vai no banheiro, fazendo favor, e pega um caipapelzinho, claro. Só pra não poder limpar o vídeo ali. É listo, vai ficar cheilhoso. E outra coisa também, nesse tempo que tá bem quente, tem cachorro que começa a ter um certo problema, que é queda de pelo. Nesse tempo quente tem cachorro que cai muito pelo, viu? Mas não é cair pra pelar. É cair, tipo, a troca de pelo. Isso acontece bastante no tempo quente e também no tempo muito frio. E isso aí, ó. A sujeira que testou dele sua. Gente, o seu tava sujo, hein, Barão? Deixa eu ver se, mocinha, a gente dá uma banha hoje também. Que é pouco. Mocinha, um baltado já dá pra dar banha, bichinho. E aí, Barão? Tá pronto, né, Neves? O Barão ficou limpo, tá? Então tá bom. E adiantou o processo. O que é que você tem aqui, ó? Assim tá o seu. Isso. Vamos lá. Dá um banho rapidinho, mocinha. Mocinha! Não caiu, não, que não sai doida, porra. Mocinha, vem cá. Vem, vem. Vem, moça. O que é que você tá olhando aí? Mocinha? Vem, vem. Vem, tá olhando. Mocinha, vem. É banho? Mocinha, vem. Deixa eu ficar cuidado. Eita. Você não quer tomar banho, não? Bora, mano. Obrigada. Mocinha tá correndo o banho. Essa que tá barulhando lá no fundo, é aqui, né? Ô, gente, no short, isso aí eu até falei Nina. É aqui. Falei Nina porque... Tá vindo uma roça que nós fomos ali, tem uma cachorra barrom. Não é uma chamangue, né? Tá muito louco, eu não vou dar cá. Cara, aqui tem um banhozinho. É correndo a água, moça. Não tem uma banho. Mocinha não gosta muito de tomar banho. Mocinha não gosta muito de tomar banho. Mocinha não gosta muito de tomar banho. o doce tá de banho também doente mesmo que tá bem no doce tá banho tudo um aviso é Larica mesmo tá querendo tomar um banho né Larica o Miúcha você tá gordo tá doido e aí 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 agora essa aqui gosta de tomar banho e aí e aí e aí e aí e aí O negócio desse cachorro aqui suja mais é quando vai do lote, pode ficar aqui, não suja muito. Olha lá moçinha, não adianta deitar no sol. E aí, já está tudo. E aí, já está tudo. Quase que eu entro mais semar em varão? Quase que eu entro mais na segunda, eu já ia entrar junto, vem miúcha, vem miúcha, miúcha, vem eu entro mais na caixa, ela briga, ela briga, junta. É A gente tá doido, lembra de esconder Gostar o último, né? Mocinha! Ixi, quase não deu nada ali, deixa eu colocar mais pra lá Aí eu já tô vendo como já tá, o cachorro já tá vindo, o canil já tá vindo, a Mocinha já já cheia, aí é só de gosto dela, tá aí né? Vem Mocinha! Vem, vem, vem! Oxi! Vem, vai dar pra barra Agora, esse aqui ó, vamos... Vou passar uma água ali pra trazer a cachorra e colocar aqui Porque se soltar índio, soltar índio com ela ali no fundo, aí dá uma cachorrazana que é brigar com os cachorros E o áudio? O que? Áudio? É aí, tem os outros, né? Esses aí não dá pra pegar Perdeu de barola Barola, descança! É bom, tá muito fácil, né? Tá bem de boa! Oito balvete é bom pôr, tá vendo que tá um cheiro gostoso? Ih, balvete! Diz que é bacana pra poder matar as bactérias A cachorrinha, eu ia soltar ela logo pra vir pra cá, mas eu não vou soltar muito Então senão ela vai acabar entrando aí dentro, vai sujar o peso Aí na hora que for jogar aqui, pode deixar cair aqui dentro desse relíquido É que quando cair aqui fora, a sujeira vem que tem dentro, né? Já passa, Barão? Já dá o som do índio, ele tá bom com ele Ele tá no meu jeito de colocar Aí quando olha dali Você acha que você tá dando sol, mas na realidade é que você vê a som do índio Som do índio, água... Aqui Tá bem aí Senta O brinquedinho Aqui ó Gasol Quem? É que isso É que ele tem... Anequilha Foi uma divisão que ele não assina Senta, senta, aqui, senta. Boa, foi lá? Sim. Vamos soltar? Boa. Vamos lá. Opa! 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 Sou, dois, né? É que eu ganhei de cima, né? Opa! 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 o o o o o o o Boa garoto Boa neta Boa garoto Boa garoto Boa garoto Boa Nota Boa garoto Boa garoto Boa garoto Boa garoto Boa garoto Kawa oi 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 o Música Isso aí já dava só o resto aí Pra não acabar com o controle Música Aí isso daqui ó Pra quem não entende acha que tá fazendo o cachorro ficar agressivo Mas na verdade não A gente tá gastando a agressividade dele A agitação dele, entendeu? Ah, mas tá gastando a agitação A agressividade é porque o cão tá agressivo Não, não tem nada agressivo Olha eu pegando aqui no cachorro Ó Não dá pra ver não, gente Esse cachorro tem muita energia Ele tem que gastar energia Porém, quando você tá fazendo aqui lá Brincando, esse tipo de coisa Vai tá abrindo o braço do cachorro Tá mexendo com o quadro Então tem que tomar muito cuidado Porque às vezes o cachorro vai pular no mordedor Pode pegar o braço Pode pegar a mão Não que o cachorro tá agressivo Mas é que às vezes ele erra a bocada, entendeu? Cansou já, tá vendo? Cansou Enquanto o cachorro cansa Isso aí é bom que ele fica mais tranquilo Dá pra colocar no caminho Vai descansar de boa Então fica super mega tranquilo Eu tô todo dia dando pra fazer isso, né? Deixar o cachorro treinar Até ele descansar, ficar exalto É show de bola, hein? A índio também tá querendo Sucer Bora Tá querendo sucer A mesma coisa Vai colocar agora a ração pra ela Mas no seguinte Tá vendo a cachorrinha aqui Ainda tá latindo, ó Ela tá precisando gastar também essa energia Só que o bom seria se ela corresse na esteira, né? Aí seria bom Mas ela não corre o outro Acho que ela não corre na esteira, não O que será? Se ela não corre na esteira Viu? 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 Ela tem essa agitação doida aqui, entendeu? Só que a gente tem que cansar ela Tô querendo colocar ela na esteira Porém, pra ela andar na esteira Ela tem que saber bastante andar E guia, esse tipo de coisa Ela tá aprendendo agora Mas na esteira Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se não é inscrito Deixa um like Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal